Campeonato Estadual de Karatê Shotokan e Primeira Taça Vandojô de Karatê em Grajaú. É neste domingo 4 de agosto a partir das 8 da manhã na Escola Caminho do Futuro na Vilinha. Atletas de várias categorias se enfrentarão no tatame demonstrando técnica, habilidade e força. Informações e inscrições 9992150216. Realização Academia Vandojô de Karatê Shotokan e FQM. Vandojô! Yeah! Campeonato Estadual de Karatê Shotokan e Primeira Taça Vandojô de Karatê em Grajaú. Apoio Prefeitura de Grajaú.